Boa tarde a todos. Regina Nassif. Esse nosso curso, ele surgiu de uma necessidade, de uma demanda do Brasil inteiro, do nosso curso presencial. Então, a gente sentiu a necessidade de compartilhar com os diversos biomas brasileiros esse nosso curso. Ele está com o nome de curso de especialização porque ele já tem outros módulos prontos. Com o Edital Rea, nós conseguimos, então, fazer um projeto piloto com o primeiro módulo, que é um módulo introdutório ao assunto. Vamos aguardar, então, agora os outros editais, para ver se a gente consegue tocar adiante. Então, esse curso é um curso livre, 60 horas. Introdução à gestão da inovação em medicamentos da biodiversidade. O coordenador científico e a iniciativa é de Glauco de Cruz e Vilas Boas. ele trabalha em Farmanguinhos, na área de gestão da inovação em medicamentos. E eu fiz a coordenação pedagógica do curso, juntamente com o Orlando, que está ali, que deu todo o apoio técnico e pedagógico ao curso. Caracterização. Então, já falei, é um curso livre. A quem interessa esse curso? A gestores e diferentes atores identificados nos arranjos produtivos locais ou envolvidos em áreas profissionais que demandem a compreensão dos processos que envolvem a inovação e o desenvolvimento de medicamentos da biodiversidade na perspectiva da sustentabilidade. Nós não estamos falando só de fitoterápicos, não apenas os medicamentos provenientes de plantas, mas também de toda a biodiversidade brasileira. Os benefícios, os diferenciais. O curso propicia o acesso de profissionais de diferentes áreas de conhecimento ao universo da inovação em medicamentos da biodiversidade e as diversas possibilidades de opções terapêuticas oriundas dos biomas brasileiros, preparando-os para desenvolver projetos e para articular parcerias entre atores da cadeia produtiva. Então, é um curso multidisciplinar. Ele envolve médicos, enfermeiros, pedagogos, todas as pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva, nesses arranjos produtivos locais. O curso e as suas contribuições para a educação aberta. A possibilidade de livre acesso às oportunidades de aprendizagem propiciada pela educação aberta, associadas às ferramentas da educação à distância nesse curso, permitem que um número significativo de estudantes e de outros profissionais de todo o território nacional construam conhecimentos e troquem experiências. e conhecimentos relativos aos medicamentos oriundos da biodiversidade das diferentes regiões brasileiras. O curso já está rodando, ele tem tido uma boa aceitação e a gente tem percebido na prática como ocorrem essas trocas. Então, profissionais de diferentes regiões do Brasil fazendo trocas através de um espaço de fórum, que nós vamos, então, monitorando, observando e trabalhando com essas trocas de experiências. Tem sido muito rico, o curso tem crescido muito nessa área. Os espaços de interatividade, como espaços de fórum e chat, permitem as trocas de conhecimentos e de experiências que possibilitam a compreensão dos processos que envolvem a inovação e o desenvolvimento de medicamentos da biodiversidade, suas políticas e gestão na perspectiva da sustentabilidade. Então, como eu falei com vocês, essas trocas têm sido muito importantes, porque uma angústia que a gente tinha é que, sendo um curso auto-instrucional, como nós trabalharíamos essa construção de conhecimento? Então, através desses espaços, a gente tem conseguido fazer uma construção ativa com esses alunos, com esses atores. O curso, esse curso 60 Horas, está composto de quatro módulos. A perspectiva histórica relacionada aos medicamentos da biodiversidade e à indústria farmacêutica, aspectos teóricos, conceituais e práticos relacionados à inovação e ao medicamento da biodiversidade, introdução às políticas aplicadas à inovação em medicamentos da biodiversidade e desenvolvimento tecnológico. Nós tivemos aqui a participação da professora Bettina Ruppelt, da UF e de outros professores da UF, que nos ajudaram a construir esse material. O edital permitiu a gravação das videoaulas, nós já tínhamos o material escrito e aí nós conseguimos, com os recursos, gravar as videoaulas e fizemos também um e-book. Aí está o ambiente do curso. Nós estamos com 940 alunos inscritos e matriculados e nós já fizemos uma prévia de avaliação quantitativa e o resultado tem sido muito bom. Então, só rapidinho aqui, um vídeo do coordenador do Glauco e terminar já aqui na enquete. A gente tem, fizemos uma enquete das respostas, porque a plataforma permite. Então, muito bom, de que forma geral, como você avalia o curso, 71% avalia um curso como muito bom, 26% como bom e médio 2%. Então, se você recomendaria, 99% dos alunos recomendariam esse curso para outras pessoas. Então, a gente acredita que a gente obteve um bom resultado e agradecemos, então, ao Campus Virtual essa oportunidade. . . Obrigada.